Adieu 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 Vance, 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 N'bouke e tan ba. Odi manite se ta praze, Sa vei o mette l pouvant sou machê, N'y a sa ki konserne, N'y a sa ka pou pseve, Po dout sa ki san papye yo, Pouste sou lot po latye a yo separe yo, E sa qui en danger, e sa yopanmem konte Detande, mtande, mtande, la misé a pravache le monde entier E sa kabe gaspillé, e sa se yesterday Ie, ie, vance Vanser, a iser noó, vanser Vanser, 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 vanser Qu realized on Dator Vanser, a iser noó, vanser A iser noó, vanser, vanser, vanser Vanser, vanser, vanser Quuge Michael Einbach Yeah! Oh! O que nós campamos em mim 407 anos passamos E sim a disciplina Não há uma peça cotada, não há privada Se tente ensemble Tente ensemble Marche ensemble E se ele for morir ensemble 1804 Est-ce que você tem que sonhar? Tudo o sangue que se coulou Você tem que se divertir Se tente ensemble Tente ensemble Marche ensemble E se ele for morir ensemble Você Aisquei não vai, você Aisquei não vai, você Você, você, você Que você é nova Você Aisquei não vai, você Aisquei não vai, você Você, você, você O que você faz? O que você faz? O que você faz? FATINO BABÉ O que você faz? O que você faz? O que você faz? Envejei, no belar O que você faz? Yeah O que você faz? Os かle Quem não pisou? Quem não pisou? Quem não pisou? Quem não pisou? Quem não pisou meu? Tô divorciando Jamais que tivesou Amém.